De frente vai virar para o júri, virou, começou a pontuação, Laysa! Essa comissão composta por majoritariamente por mulheres pretas, teve uma audição enorme na Mangueira, e agora a Mangueira convocou, mais de 100 mulheres se candidataram para estar nessa comissão, que é um prazer representar a negritude e a Mangueira. E entre as bailarinas tem a Laila, que é a esposa do Marquinhos de Samba, e a Janaína Candeias, que é uma baiana, trabalha com assistência social aqui no Rio de Janeiro. Eles vieram vestidos de douradão, da Ossum, a prosperidade. É fazer essa conexão de OEA com Ossum. É fazer essa conexão de OEA, que é uma baiana, trabalha com assistência social aqui no Rio de Janeiro. É fazer essa conexão de OEA, que é uma baiana, trabalha com assistência social aqui no Rio de Janeiro. Olha, aqui na frente da cabine, seu Alvinho, grande presidente da Estação Primeira de Mangueira, parabéns. Pode voltar lá para a comissão. Na coreografia, muitas referências dos blocos paianos. Que é justamente o enredo misturar o samba carioca com as manifestações dançadas de Salvador. É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso!